Ela sangue o céu e tudo ela alumina Ilumina a noite, incendeia o dia Ela veio do vinho, ela veio do vinho Ela veio do vinho Maria Oi a mulher, oi a Maria Oi a beleza, oi a alegria Oi a nobreza, oi a poesia Oi a criança que se anuncia Oi a toda terra, será que um dia Oi a aliança, oi a Ave Maria Oi a Tete, oi a Tete, oi a 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 Oi a Tete Ela sangue o céu e tudo ela alumina Ilumina a noite, incendeia o dia Ela veio do vento, ela veio do vento Ela veio do vento Vepa, é isso Oi a Tete, oi a 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 Oi a que vem de longe Oi a mulher guerreira Oi a que é inteira Oi a de se amar Oi a que vem de longe Oi a mulher guerreira Oi a que é inteira Oi a de se amar Oi a Tete, oi a 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 Aia que vem de longe, aia mulher guerreira, aia que é inteira, aia que se ama, aia que vem de longe, aia mulher guerreira, aia que se ama Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia mulher, aia Maria, aia beleza, aia alegria, aia nobreza, aia poesia, aia criança que se anuncia Aia toda a terra, será que um dia, aia o sangue, aia ave maria Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete Aia Tete, aia Tete, aia Tete, aia Tete Obrigado.